E neste instante questiono a vós. O que fazeis dos vossos dias? Qual a avaliação das vossas ações? Ao final do dia, estás fazendo com que as falhas de hoje sirvam de estímulo para o acerto no porvir? É assim que crescemos, que melhoramos, que evoluímos e que aprendemos. Se corrigirdes as vossas falhas, elas não serão motivo da vossa queda, pois se pensais em suportar a vossa jornada, Deus estará sempre convosco. Sejais fortes, a força do Pai é a alavanca que vos impulsionará a crescer. Sejais felizes, pois a felicidade retrata a harmonia no universo e vós sois elementos de ligação neste mundo. Que vós sejais seres em paz, pois ela nos dará a certeza do dever cumprido sempre. Que vós sejais seres que amam, pois o Pai deposita em nós sempre a essência divina que é o amor. E este amor está refletido em todo o vosso ser e pode ser levado a todo aquele que está à vossa volta. Que sintais nesse instante o abraço fraterno, amigo e companheiro daqueles que prezam os sentimentos que elevam. Mensagem do irmão João de Matos, coordenador espiritual do Grupo Espírita Deus Cristo e Caridade Legenda Adriana Zanotto